Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de ciências. Então, pegue a cochila, abra na página 138, nós vamos fazer até a página 143, tá? Então, agora também nós vamos dar início ao quarto capítulo da nossa cochila e o tema é ar e saúde, tá bom? Então, aqui, logo no início da abertura do nosso capítulo, o que nós estamos vendo aqui? Fumaças, poluição, de onde está saindo essa poluição, essa fumaça? E o que contém nessas fumaças, tá bom? Então, vamos lá. O que está saindo da chaminé da fábrica? Então, aqui da chaminé está saindo a fumaça, tá? E aí, essa fumaça aqui contém aquelas fuligens que poluem o ar, tá bom? Aí, vamos lá. O que origina isso? A poluição do ar, né? O que ela causa para a nossa saúde, né? O que ela origina? A poluição do ar, né? Causa problemas respiratórios, né? E aí, diversos transtornos, né? E a poluição também do meio ambiente, né? Ó, que diferenças existem entre os gases que saem das chaminés da fábrica e os gases do ar atmosférico, tá? Então, aqui, ó, essa poluição que sai das chaminés, né? Aqui são tudo que não presta. Tudo que não presta está aqui, né? Então, por exemplo, as empresas, as indústrias vão fabricando os produtos, né? Então, tudo que é poluente vai saindo aqui, tá? Aí, vai poluindo aí o nosso ar. Aí, nós vamos lá para a página 140, tá? Ar e ambiente. Vamos ler, ó. Você já esteve em algum local em que sentiu cansaço ou mal-estar ao inspirar? Por que o ar parecia estar sujo? Em algum local que dava livre satisfação em inspirar o ar limpo do ambiente, ó? Represente esses dois ambientes. Então, aqui, ó, o ambiente com ar limpo, você vai representar, e o ambiente com ar sujo, tá? Então, aqui, esse ambiente aqui, qual que é as características do ambiente com ar limpo, um ar que não é poluído, né? Então, assim, o ambiente é aquele ambiente mais arborizado, que contém mais vegetação, mais plantas, né? Geralmente, o ar é mais limpo. Agora, o ambiente sujo, né? A gente vai encontrar aí nas grandes cidades, né? Por conta das indústrias, dos automóveis também, que soltam os gases poluentes, né? Aí, vocês vão representar aqui nesse espaço, tá bom? Aí, depois, nós vamos lá pra página 141 e tem o aplique à ciência. Aí, esse aplique à ciência, aqui tá falando o que você vai ter que fazer com a instrução do professor. Então, tá? Esse aplique à ciência nós não vamos fazer, porque vai precisar de usar vela, tá? Vai precisar mexer com fogo. Então, né? Não dá pra vocês fazerem sozinhos. Eu não sei que vocês queiram fazer com a supervisão do papai e da mamãe, aí tudo bem, tá? Aí, vocês podem fazer e mostrar pra gente lá no grupo, é bem bacana. Mas, sozinha, não realizem, porque a gente tem que mexer com fogo aqui e é perigoso, tá bom? Aí, nós vemos aqui, ó, a poluição do ar, tá? Apesar dos benefícios da tecnologia e das indústrias, as ações humanas têm provocado sérios danos ao meio ambiente e à nossa saúde. A fumaça e a fulíge, em grandes quantidades, por exemplo, são considerados como poluentes do ar. Os seres humanos produzem grande quantidade de lixo. Uma parte do lixo é queimada para diminuir o volume, né? E os odores e o risco de transmissão de doenças. Contudo, a queima de lixo, ela gera também substâncias altamente tóxicas que são lançadas também no ar, tá? E aqui, ó, nós temos aqui a questão do bate-papo. Aí, nesse bate-papo aqui, vocês podem responder no caderno. Então, vamos lá, ó. Discuta com os colegas e o professor para onde vão toda a fumaça e a fulíge produzida pelos veículos e pelas indústrias, pelas queimadas de vegetação de lixo. Escreva a sua conclusão do não caderno. Então, aqui a professora fez uma conclusão aqui também, ó. Aí, vocês vão pegar, olhar, copiem no caderno de vocês. Então, vou fazer a leitura. Os poluentes como fumaça e a fulíge são levadas pelos ventos e espalhadas pela atmosfera. Ao inspirarmos o ar atmosférico, parte dos componentes dessa fumaça e a fulíge é absorvida pelo nosso corpo, tá? Então, vocês copiem lá no caderno, tá? Então, quando vocês forem copiar essa questão, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar lá a questão do bate-papo de ciências, página 142, tá? Para poder a gente identificar. Então, vamos lá. A qualidade do ar, a gente já sabe, né? Que o ar poluído e tem um instrumento que verifica essa qualidade do ar também. E a gente vai ver aqui que a China é um dos países onde a qualidade do ar é a pior qualidade do mundo, tá bom? E depois vamos lá, ó. Quais ações sociais os indivíduos podem contribuir para melhorar a qualidade do ar? Desenhe essa ação aqui. Então, aqui vocês vão pesquisar, tá? Vocês podem pesquisar, imprimir, recortar e colar. Vocês podem achar em revista jornal ou podem desenhar, tá? Então, aqui vocês vão pesquisar ações sociais ou individuais, tá? Por exemplo, uma ação, né? A reciclagem é uma ação que a gente vai poder, faz com que produzimos menos lixo, né? O consumo consciente. Lembra que a gente sempre viu falar do consumo consciente? Vocês fizeram até um trabalhinho, né? Porque a gente consumindo conscientemente, automaticamente também nós vamos gerar menos lixo. Então, aí tudo isso vai favorecer também, né? A diminuição da poluição do ar, tá bom? Aí vocês vão pesquisar, podem desenhar, colar de revista e fica a critério de vocês, tá? Façam tudo aí com atenção e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.